Na edição especial de hoje, você vai conhecer a história de empreendedores de sucesso. A repórter Evelyn Avancini, que está aqui conosco hoje no estúdio, foi conhecer a garra desses empresários. Foi isso mesmo, Evelyn? Exatamente, Esther. E olha só, eles começaram sozinhos, com pouco dinheiro, e hoje são donos de grandes negócios. O empreendedor é aquele que tem espírito criativo, enquanto a maior parte das pessoas enxerga apenas dificuldades. Vamos acompanhar juntos a reportagem? Mais de um milhão de novas empresas são abertas por ano no Brasil, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E com elas, a cada dia surgem diferentes perfis de empreendedores. Para o consultor Marcelo Aydar, da Fundação Getúlio Vargas, o processo de assumir riscos é fundamental para se chegar ao sucesso. O empreendedor é aquele que inicia o negócio, dá um tropeço, levanta de novo, duas, três, quatro vezes. Ele é muito persistente, por isso ele dá certo. O goiano Cláudio Macedo é um empresário que apostou na persistência, ousadia e na percepção para chegar ao sucesso. Ele é dono da maior distribuidora de software e acessórios para videogames da América Latina. Mas o começo foi difícil. A oportunidade de trabalhar com jogos eletrônicos surgiu quando um amigo pediu para que revendesse fitas de games. E de sacoleiro de jogos se tornou o rei dos games. Hoje, aos 39 anos, importa jogos dos Estados Unidos e distribui para mais de 2 mil pontos de venda em todo o Brasil. A empresa fica em São Paulo. Tem 180 funcionários. Trabalha com mais de 2 mil títulos e concorre também no mercado estrangeiro, que responde por 20% do negócio. O risco está totalmente proporcional ao retorno. Quanto mais risco, maior o retorno. Então, empreender é correr risco. Agora, ele tem uma nova aposta. Vender jogos baratos. A gente está lançando com um preço muito competitivo. A maioria deles é R$ 19,90, justamente para atingir essa nova classe C. O empresário fatura por ano 200 milhões de reais. Vai inaugurar uma nova sede da empresa e já tem meta definida até o fim do ano. Aumentar o faturamento da empresa para R$ 300 milhões, sendo que desses R$ 300 milhões, provavelmente 40% venha de venda para o exterior. E os outros 60% vendas dentro do Brasil. E foi a determinação que levou o empreendedor Adilson Vieira de Araújo ao sucesso. Com 56 anos, tem pulso firme para comandar uma das principais empresas de logística do Brasil. Para ele, o sonho de empreender começou quando ainda era criança e fazia entregas em feiras livres de São Paulo. Aí eu abandonei o carrinho, comecei a oferecer serviço de carregador e em um mês eu quintupliquei meu faturamento. Hoje, na sede da empresa que comanda, trabalham na operação logística 150 funcionários, que atendem a mais de 100 clientes. Neste espaço, localizado no bairro do Jaguaré, em São Paulo, fica o armazém da empresa. A área tem 8 mil metros quadrados. Aqui está a parte de estocagem dos produtos. São mercadorias de clientes de setores como automobilístico, metalúrgico, de telecomunicação e varejo. Além de São Paulo, a empresa tem escritório no Rio de Janeiro e em países da América Latina e Miami. Tem representantes espalhados por 89 países. O faturamento é alto, cerca de 14 milhões de reais por ano. E para 2012, a expectativa do empresário Adilson Vieira de Araújo é se consolidar ainda mais no mercado externo. Nós investimos muito forte em preparo, em treinamento, em equipe, em infraestrutura. Nós temos uma previsão de crescimento de 12% para o ano que vem. Se ser um empreendedor de sucesso é um desafio que qualquer um pode encarar. Só é preciso ter força de vontade e muita determinação.